Minha vida era super normal. Eu morava no melhor lugar do mundo. O Brooklyn. É nóis! Meus pais eram legais e gostava muito de ciência e super-heróis. Mas tudo mudou quando meu pai foi morto no atentado à prefeitura. Foi difícil aceitar a morte dele. Mas o Peter Parker e a tia May me deram apoio. E o Spider-Man também. E depois eu descobri que era o Pete. Doideira, né? Aí quando a crise do bafo do diabo começou, a coisa ficou tensa. Parecia que todos os inimigos do Spider estavam à solta. Eu fiz minha parte pra ajudar ele. Depois disso tudo, acredite ou não, uma aranha me mordeu. E eu comecei a mudar. Eu não quis preocupar minha mãe, então falei com o Pete. Agora, somos Spider-Manos oficiais. Ele tá me treinando e eu tô ficando muito bom no lance de balançar com a teia. Eu ainda tô aprendendo a conciliar isso com o resto da minha vida. Escola, amigos, casa nova. Eu mudei pro Harlem faz pouco tempo. Mas tem uma coisa. Eu não vejo a hora de saber o que vem por aí. Nova parada, 1,125. Atenção! Interrupções não acalmadas estão atendendo a linha do Harlem. Inscreva-se. E aí Obrigado. Isso é muito louco. Eu te ajudo. Valeu. Imagina. Você por acaso vai colocar o novo Spider-Man também? O frangão? Talvez. É que o original é o cara, sacou? Saquei. A mercearia do Theo é por aqui? É, é aquele letreiro amarelo ali. Não tem erro. Valeu. Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho pro cara novo. Vai saber, né? O comboio. 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 Não. Ainda estão prendendo alguns detentos. O comboio. O comboio. O comboio estava sem leite de coco. Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada. Mas não vai pra Unitaun. O comboio da prisão deixou o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa, cara. Como o Pete lida com esse lance de identidade secreta? Eu fico mais estressado que não sei o quê. Pete. Tá aí? Tô aqui só enchendo o tanque. Como você tá... Bebendo. Com muito, muito cuidado. Tá bom. Hora de ir. Helix 2 a caminho com carga pesada. Certo, Helix 2. Nós vemos você. Essa é uma operação importante. Pra caramba. Centenas de criminosos fugiram da balsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture. Pode ser o Scorpion. Pode ser... Alguém maior. Tá bom. Temos um problema. Temos um problema. Espera aí, Miles. Eu não conto, Pete. Relaxa. Miles, não! Tá preso! Tá instável, Helix 2. É um desequilíbrio de peso. Corrige pra 2, 3, 3. O meme não obedece. Nós vamos cair! Helix 2, caindo! Helix 2 tá caindo. Helix 2 caiu. Nenhuma morte. Carga comprometida. Equipe de emergência enviada. Aguarde, Helix 2. Pete foi mal. Desculpa, cara. Foi sem querer. Relaxa. A gente consegue. Só temos que conter antes que... antes que isso aconteça. Olá, araninhas. O que foi isso? Miles, eu peguei o Rhino. Mas você tem que conter os fugitivos. Tá. Quanto deles? Pode deixar. O Pete nunca mais vai confiar em mim pra uma missão dessas. Mandou bem com o helicóptero, moleque. Coisa de herói mesmo. Peguei a chave. Bora. Rápido. Vamos vazar daqui. Miles, preciso de uma mãozinha aqui. Tá livre? A luta está muito intenso esse ano, Alexei. Oh, meu Deus. Não entendi. Tô indo. Caramba! Isso não é. Não é. Não é. Não é. Não, não. Não. O Pete! De zero a dez. Como a gente tá indo? De zero a dez do espetáculo, mais zero por reio de destruições. O destaque do barulho amanhã vai ser dos bons. Sorte a nossa se o pior que sair disso por uma manchete ruim. Ah, droga, droga, festa de inverno. Pit, tá começando a dar ruim, cara. Não pense assim. A gente vai deter ele se agirmos juntos. Falando nisso, você me deu uma mão aqui? Sim. Sim, pode deixar. Tá bom, Pit. Deixa comigo. Manda aí, meu cowboy. Opa, opa, pera! Puxa, Pit. Se segurem, setinho. Spider-Man, aí. Nova porcinha. Hoje não. Te peguei. Isso é nasal. Você também? Nossa, tem algum pobre que não é destruído. Pescar no rio Volga. Parece que não é legal. O poder sobre a vida e a morte me fascina. Nem tão legal. Piquem. Obrigada. De nada. Spider-Man. Não, faço um chique, bebê. Aí. Você sabe que tá estragando o Natal, né? Os últimos seis Natais, eu passei preso atrás de dez metros, diabo. Esse eu vou aproveitar. Ele é uma ameaça. Muito leve. Ele é uma ameaça das últimas. Muito fácil. Talvez ele é um tabaco idiota. Aí, idiota. Opa, bonita. Muito festiva. Ameaça. Ameaça imprestável. Traiçoeira. Descontrolada. Jared, tem que... Vem a vida. Pigo, cadê você? Tá ficando tarde. Oi, mãe. Sim. Leite de coco. Eu ainda tô tentando achar. Tá sendo uma aventura. Você tá correndo? É... Foi mal. Tentando pegar o trem. Sim. Não venda pra mim. Conte o rei de Valdílope. O topo. Tá, mãe. Te amo muito. Eu também te amo. É agora um, Kamayus. Temos que deter ele. Já tô indo. Temos que acabar com ele, logo. Tá. Sim, o que a gente faz? A chapa vai esquentar. Ah, ruim, ruim. Muito ruim. Pete, você tá bem? Não. Não, não, não. Eu tô bem. Eu tô com ele. Tamo indo pra aí. Se prepara. Ok. Tá. Só um... Um minutinho. Dica pra polícia. Talvez seja melhor não levar lança-granadas no próximo comboio. Ou melhor, não dá-la pra lugar nenhum. Pete, a coisa tá ficando feia aqui. A polícia e os fugitivos tão atirando. Ajuda a polícia. Eu consigo aguentar. Mais um pouco. O Pete tá conduzindo comigo. Eu tenho que deter esses caras. A polícia tá cercada. A polícia volta pra cá. O Pete não pode perder. Ele nunca perde. Spider-Man, tudo bem? Não. Não. No. No. Pete! Pete! Pete. Acorda. Acorda, Karen. Acorda, Karen. Esse Spider-Man quebrou. Eu gostaria de trocar por um outro. Esse vai ser fim. Miles, sai daqui! Caramba! Cai! Fora! Aqui! O que é que foi isso? Como é que eu estou fazendo isso? Eletrócitos? Algum tipo de indução de campo? Você sobrevive, mas seu mentor perece. Que isso? E você usou uma palavra diferente de esmagar. Está estudando o dicionário? Chega de ficar aterrorizando as pessoas, Alexei. Quero ver você tentar me impedir. Tranquilo! Sai de cima! Sai de cima! Aê! Na próxima! Se um cego parte, cumpra a sua pena, cara! Curte o sol quadrado! Quietos! Não! Aê! 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 Você está vivo! Quase! Aê! O que é que você vai pedir? O que é que você vai pedir? Gente, nossa, só... Nossa. Simon Krieger, sou o chefe de pesquisa da Rockstone Energy. Muito prazer. O prazer é nosso. Foi mal. A gente destruiu sua propriedade. Não, fizeram um favor. Acabamos de comprar um lugar e íamos derrubar tudo pra reconstruir. Mas vocês foram mais rápidos. Queria agradecer os dois. Derrotar o Reno sozinho. Você vai longe, amigo. Valeu. Mas ele ainda é perigoso. Que nada. A gente segura ele pra polícia. Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até algo assim acontecer. Ah, o dever me chama. Ó, foi muito bom conhecer vocês. E faça-se a luz. Alô. Oi? Ele tá certo. Vamos embora. Deixa a polícia sumir agora. Tá. Tá, ok. Obrigado. Bioeletricidade. Nossa. Pra ser sincero, eu tô com inveja. Ah, mas... Você é muito melhor que eu. Vamos fazer uns testes amanhã? Uma análise de voltagem? Ah, cara. Ah, cara. É, foi mal. Eu tava pra contar pra você. Eu não vou estar aqui nas próximas semanas. É uma piada sua que eu não tô sacando? Não. Então, a MJ vai viajar pelo Clarim e me chamou como fotógrafo. Tipo um trabalho de férias pra gente. Ai, cara. Olha, eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho. Eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero. Mas você consertou depois. Você salvou minha pele, Miles. Eu dei sorte. Oh, eu tô nessa há oito anos sem ajuda. E pode acreditar, eu já dei muita bola fora. Mas é assim que se aprende. O que é isso? Presente de Natal. Mas primeiro, tem que fazer o juramento. Bom. Bom, ok. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance pra proteger a cidade. Eu prometo. É isso. É sério esse juramento? É claro. Imagina que eu acabei de inventar. Te vejo daqui umas semanas, Spider. O único Spider-Man de Nova York. Eu sou o único Spider-Man de Nova York. Eu sou o único Spider-Man de Nova York. Pois é. Onde você tá? Você entrou no AP de boa? É. Sua mãe me deixou entrar. E eu já espalhei minhas coisas pelo AP. Agora eu tô no parco, tomando um ar fresco. Mal. Perfeito. Gola no anfiteado. Eu quero te mostrar uma coisa. Mano, é coisa de Spider? Por favor, fala que você tem um pedaço do chifre do Rhino. Sei lá. As fotos que eu vi da luta são uma loucura. É coisa de Spider, sim. E é bem melhor que um chifre. Ah, tô amando o suspense. Cheguei. E olha, se liga. Um presente de Natal do Spider. Abre aí. Mano. Veste aí. Eu dou cobertura. O quê? Nunca viram alguém trocar de roupa no Central Park? Pronto. Como ficou? Nossa. E é só metade do presente. Cadê a outra metade? Eu te aviso quando eu achar. Miles, se prepara para o seu primeiro desafio de treino holográfico. Os desafios estão espalhados pela cidade. Cada um cobre um movimento ou técnica nova. Esse aqui é focado em improviso acrobático. Se posiciona para começar. Treino holográfico? Ah, eu tô dentro. Primeiro, combate aéreo. Enfrentar um inimigo do seu jeito é ótimo para ganhar vantagem. Agora, ataquem com o de novo arco. Tela azul da morte. Um monte de equipamento que dá para vender. Ah, droga. Spider-Man! Ataquem e peguem aquilo! Vocês estão querendo levar na puça? Ah, é? Ah, então bora! Acabem com o Spider-Man e peguem o equipamento. Vamos nadar na grana, vendendo isso aí. Para a informação de vocês, isso é a tecnologia oficial do Spider-Man. É proibido revender. Isso não foi uma piada. Isso daí foi um bora! Erro, vamos enxergar, mano. Já era para esses ladrões. Agora eu vou consertar o simulador. O Colonel bugou. Deixa eu reiniciar a Bios. Legal, deu certo. Ah, o Pit fez desafios de furtividade, balanço e combate. Ô, mano, eu acho que você devia checar o Doxon Plaza na volta pra casa. Eu acabei de passar lá e certeza que estavam invadindo ele. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada. Aí, conta mais sobre os seus Spider-Poderes novos. Acho que é um tipo de descarga bioelétrica. Ou eletricidade estática sobrecarregada. Tá, vamos bolar o nome. Então... Poder Venom. Porque ele age, sacou? É, ficou legal. Eu tenho que ir. Plaza primeiro, depois casa. Lembra, Poder Venom. É da hora, vai por mim. Oi, meu nome é Simon Krueger. E isso perto de você é um reator de nuforme. Quando for ativado, esse reator vai fornecer energia suficiente pra todo o ralo. Você deve estar pensando... Simon, como isso é possível? E a resposta? É o nuforme. Só um recipiente dessa substância revolucionária já basta pra suprir o Harlem com energia limpa e segura pelos próximos 500 anos. Em breve, vamos inaugurar reatores em toda a Manhattan. E depois, no mundo. Prepare-se para um mundo movido anuflame. Roxxon. Roxxon. Sempre com você. O que foi isso? O que foi isso? Nenhum sinal de vida. Eles reviraram tudo. Deviam estar procurando alguma coisa. pesquisaram sobre o novo voo. O que eles iam fazer, Cole? Então, vai. O que é isso? 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 É um bom nome. Pastor, está no plástico? Aham. Você estava certo. Não me invadiu. Acho que você não forma. Não forma? Um treco no reator? Não está instalado ainda. Estou falando de remessa. Estranho. Bem estranho. Aí, eu comprei as coisas que sua mãe queria. Mas ela quer saber onde você está. O jantar está quase pronto. Droga. Tá bom. Eu vou acelerar aqui. Valeu, cara. Estavam falando de remessas de uniforme. Eu tenho que descobrir o que acharam para saber o próximo passo deles. Estavam rastreando as remessas de uniforme. Mas por quê? Os seguranças. Agora eles assumem. Vou checar isso depois. Eu tenho que ir para casa. Uma ceia de Natal ia cair muito. Eu vou checar esse bando e as remessas de uniforme amanhã. É muito frio para eu me trocar aqui. Muito frio para eu me trocar aqui. Estou bonito. Ah, formatura. Faz tempo que eu não vejo essa galera. Está ótimo. O que foi isso? Está tudo bem. Derramou. É só limpar rapidinho. Tudo bem. Não faz mal, cara. Não. 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 Valeu, mãe. Teremos visita hoje. Pode arrumar o apartamento. Por uma musiquinha, criar um clima. Ah, é a Nádia. Sério? Sua diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho. Muito obrigada pela ajuda, filho. Alô? Faz anos que a campainha está quebrada. Miles, você atende a porta? Claro. Finn. Oh, consertei sua campainha. Nossa, como é bom ver você. Como você está? Já faz uns... Meses. Muita coisa mudou. É. É verdade. É a nossa convidada de honra? Venham. Entrem. O jantar está saindo. Finn. Eu fico tão feliz que tenha vindo. Obrigada pelo convite, senhora Morales. Sentimos sua falta. Principalmente esse aqui. Oi. Finn. Esse é o Genki. Meu amigo da Brooklyn Visions Academy. Genki. Essa é a Finn. Minha melhor amiga. Além de você. Ah, é. Vocês venceram a feira de ciências no Fundamental, né? Vocês fizeram um... Conversor de energia. Igual. A fiação desse prédio é uma vergonha. Eu vou ver o disjuntor. Obrigada. Bom Natal à luz de velas. Eu juro que não quebrei nada quando arrumei a companhia. Eu nem sei. Deu ruim, mãe. O disjuntor está sem energia. Acho que a quadra toda está sem energia. Vou ver se eu enxergo alguma coisa da saída de incêndio. Tá, filho. É, não rola alcançar o transformador daqui. A não ser que eu grude. Deu certo. Nossa, que forte essas luzes. Eu nem pensei nisso. Melhor eu voltar logo pra dentro. Vai, Genki. O Miles ainda está lá fora? E se a gente tirasse uma foto agora? Agora? É, os momentos especiais têm que registrar, né? Não é melhor esperar o Miles? Não, ele odeia fotos. Beleza, chega mais gente. Prontas? Ficou ótimo. Show de bola. Oi, Miles. Quem está com fome? Vocês podem sentar. Deixa comigo. Que cheiro bom. Fim, conta pra gente o que você tem feito. Fim, conta pra gente o que você tem feito. Fim, conta pra gente o que você tem feito. Ainda está no clube de robótica? Eu tive que sair. Mas eu estou estudando biotecnologia sozinha. Nerd. Falou o cara que tem que usar gravata na escola. Oh, só de terça-feira. O seu irmão Rick ainda trabalha com o Roxanne? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá depois da sua última propaganda eleitoral. Você destruiu o Simon Krieger. Falando nisso, Genki, você leva jeito com as redes sociais. Pode ajudar na divulgação do começo de amanhã? Claro. Até meia-noite todo mundo já viu. Às vezes acho que o Simon Krieger é meu verdadeiro rival. A Roxanne tem muita influência aqui. Mas só presta contas pros acionistas dela. O Harlan tem que ter alguém que lute pela comunidade. Essa é a voz de campanha da minha mãe, se vocês não notaram. Você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim, não envia ainda. E aí, o que que tá pegando? Como assim? Você tá meio... sei lá... distraída. Quer trocar uma ideia? Hoje não. É Natal. Oh, como tá sendo namorar mais no Brooklyn? Então... suave. Ah... Você odiou? Não. É só voz de, eu odiei, mas eu sou bonzinho demais pra falar. Não, é que... Eu não conheço ninguém aqui. E eu sempre tenho que pedir informação na rua. Você tem que achar um restaurante bom. Uma barbearia, um lugar pra jogar basquete. Você vai se adaptar. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Você não tá ocupado? Eu tô de férias. Dá pra adiar a lição de casa mais de uma semana. Tá. Eu te aviso. É um encontro. Quer dizer, um encontro não. É só um rolê de amigos. Você continua sutil, como sempre. Miles? Que? Acordado? Não. Então, eu virei a noite e criei um aplicativo pro seu traje novo. O Treco tem um SEO personalizado bem doido. Algo que eu nunca vi. E aí eu analisei com um desmontador pra fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... Você tá dormindo de novo, não é? Miles! Acordei. Acordei. Já tá quase compilado. Valeu. Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara. Vamos testar. Tô conectado ao seu sistema. Partiu testar esse lance. Beleza. Retrovando tudo o que você vê. Como que você não vive gorfando? Muito treino. Esse é o amigo da vizinhança 1.0. Nele as pessoas pedem ajuda direto pra você e denunciam crimes em andamento. Boa interface. Valeu. Ah, olha! Alguém fez um pedido. O pedido veio de um tal de... Aaron Davis. Peraí. Que? É o meu tio? Ele sabe que você é o Spider-Man? Não! Deve ser coincidência. Eu vou pra estação de metrô. O que tá acontecendo? Ah... Olá. Quer ajuda? Eu sou o Spider-Man. Aliás. É. Eu sei. Eu sou o Aaron Davis. Eu acho que alguém tá mexendo nos sensores. Recebi dados errados do retransmissor desde o Grand Central. Estou indo. Pera! Pera! Oi? Cadê o outro Spider-Man? Ah. Ele tá de férias. Mas relaxa. Eu dou conta. Uh! Tá na cara que ele não me reconheceu. Oh! Ele tá ligando pelo aplicativo? Spider-Falander! Esqueci de falar. Teve uma invasão aqui do lado ontem à noite no Rockson Plaza. O grupo chama Underground. Eu vi eles na minha estação hoje de manhã. Underground. Cê sabe mais alguma coisa sobre eles? Eles se acham uma máfia jovem. Faz um tempo que existem. Mas agora eles têm uma nova liderança. Tinkerer. Tinkerer. Valeu pela pista. Então é... Se liga muito pro Spider? Pra pedir ajuda? Ha! Eu não tinha como entrar em contato antes do aplicativo. Mas eu te vi derrotando por mim no jornal ontem à noite. Achei que você era o cara certo pra ligar. Ah! Legal! É... Faz tempo que você trabalha no metrô? Não. Eu comecei no ano passado, depois que meu irmão... Enfim, eu tava tentando mudar umas coisas e achei que esse emprego era um bom começo. Dá zica nos trens no meu expediente e não vai pegar bem pra mim. Bom, quando a gente arrumar eles, cê pode falar pro seu chefe que cê foi proativo usando o app Spider-Man amigo da vizinhança. Ha ha! Eu vou fazer isso. Boa sorte com os sensores. Eu vou fazer isso. Oh! Oh, beleza? Os retransmissores estão bloqueados por alguma coisa. Hum! Que tecnologia doida. Odeio fazer isso, mas... Os sensores voltaram. O que você fez? Eu cuidei de quem estava mexendo neles. E não é que ele deixou uns brinquedinhos pra trás? Aí, mais tarde eu te ligo. Nossa. Deve dar pra usar isso pra fazer os holodrones que o Pit criou. Boa hora pra testar os novos holodrones. Ignora é um holodrão. Não importa o direito. O cara tem hologramas. Cuidado. Essa deve ter sido. Boa, Ender. Beleza. Espero que os trens estejam funcionando. Eu vou checar com o Chihua. Alô? E aí, Sr. Davis? Ficou melhor agora? Peguei um sinal, mas os trens não estão nos trens. Deve ter rolado algo no pátio. O Underground tava zoando os seus sensores. Eu acho que... A Roxxon usa o metrô pra transportar no Form? A Roxxon? O sistema do metrô foi feito pra transportar gente. Não carga. Mas essa linha foi atualizada quando o Roxxon Plaza chegou. Então pode ser que usem ela na surdina. Eu vou investigar isso. Então, você falou do seu irmão. Você tem mais parentes? Faz tempo que eu não vejo eles. Eu tive que mudar umas coisas. Tipo, aceitar esse emprego. Mais cinco fotos deles. Do meu sobrinho. A gente fazia música juntos. Talvez você possa ver ele de novo agora. Eles. A sua família. Tomara, garoto. É... Eu tenho que ir atrás do Underground. Tchau. Nossa, legal! O Underground tá destruindo tudo. Acho que eu venço eles sem fazer barulho. Tinha que separar esses caras. Mando a gente entrar e sair rápido. Essas coisas levam tempo, cara. Que barulho foi esse? Aposto que não esperava. Foi o último. Hora de colocar os trens em circulação. Os controles devem estar no escritório. Manda a metrozinha em Parísa de Nova York. Isso! Oi, Sr. Davis. Mudou alguma coisa aí? Os painéis ligaram feito mágica. Mandou bem, garoto. Que bom que eu ajudei. Se rolar outra coisa, manda mensagem pelo aplicativo. Peraí. Eu tenho uma coisinha pra você. Não é muito mais. Pra... pra mim? É o mínimo que posso fazer pelo cara que salvou o meu emprego. Legal, legal. Vou voltar agora. Oi, Miles. Cheguei na Europa. Vamos estar saindo o seu primeiro dia sozinho. Legal. Descobri uma conspiração no meu bar. Clássico. Já tem um plano? Me virando com o que tem pra hoje. A marca de um verdadeiro Spyder. Bom, se precisar, é só me ligar. Eu vou ter que cruzar o oceano, mas... Tudo bem. Pode deixar. Ah! Valeu pelo presente. É demais. Você merece. Ah, a MJ tá me chamando. Eu vou entrar. Tchau. Mano, você tá o metrô fez o aplicativo... BUMBÁ! Você recebeu um monte de pedidos. Tipo... Ah, esse é o do Dell. Esse cara é o melhor. Mano, eu vou dar uma olhada nisso. Agora que a cidade inteira conta comigo. Nosso aplicativo é o mais popular em Nova York agora. E fere ele assim que você acabar de ajudar o seu tio. Ele não sabe que você é você. Eu quase dei uns foras, mas mantive o disfarce. Eu vou checar o aplicativo assim que eu acabar aqui. Tchau. Oi, Sr. Davis. Eu tô quase chegando. Vem logo, Spider-Man. O Underground tá aqui. Estão colocando bombas nos trilhos. Bombas? É sério? Não devem ter curtido os seus reparos. Eu vou chegar o mais rápido possível. Aguenta firme e não vai lá pra fora. Tenho que parar isso rápido. Não precisamos de vocês, Spider-Man. Tirem ele do ar. É boa, ação demará. Ontem à noite vocês descobriram que o Noform é transportado de trem. E hoje vocês atacam os trens. Por quê? Pra parar o Noform? Pra roubar ele! Mandou bem, garoto. Você tá bem, Sr. Davis? Sim, graças a você. Ah, olha. Pega isso. Um ano de passe de metrô pra você. Valeu. Eu acertei o nome? Como você... Ah, tá bom. Tenho que ir. Peraí, Miles. Eu fiquei desconfiado quando vi as notícias ontem. Eu vi seus golpes naqueles fugitivos. E você se esquivava direto. Era como jogar basquete no parque com você e seu pai. Você era rápido. E tá mais agora. Relaxa. Não falo pra sua mãe. Promete. Prometo. Olha só. Se seu pai te visse agora... Eu acho que ele ia surtar. Ele ia surtar, com certeza. Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não. Como eu falei, ele só tá de férias. Certo. E ele te deixou no comando. É. É muita coisa pra alguém da sua idade. Eu dou conta. Tomara. Mas escuta. Quando precisar de ajuda, me chama. Tô aqui. Tá bom? Tá. Valeu, tio. Miles, a gente ainda vai se ver hoje? Você não mandou mais mensagem? Sim. Foi mal. Eu fiquei ocupado com umas coisas. Mas eu tô livre agora. Onde? Boa. Na 78 com a West End. Na 78? Perto do Centro de Ciências? Por que lá? Você vai ver. Não se atrasa. Na 78 com a West End. Oi, filho. Eu só queria dizer que o meu food truck favorito vai tá no comício hoje à noite. O logo dele tem um giro gigante. Valeu pela dica. Ah, mãe. Deixa eu te perguntar. Como você sabe tudo que tá rolando no Harlan? É, você conhece o Underground? Ah, sim. Eles tão vandalizando as propriedades da Robson. E eu acho que eles têm recrutado jovens do bairro. Por quê? Eles não tentaram te incluir no grupo deles, né? Não, não. O tio Aaron me contou sobre eles. Ah, é. Eu encontrei com ele na estação de metrô perto de casa. Sabia que ele tá trabalhando lá? Não. Olha, eu não quero você perto dele, hein? Ah, mas você e o pai nunca disseram por que vocês não me deixavam mais ver ele. Ele ia na nossa casa o tempo todo. Isso o Aaron me explica. Espera um segundo. Desculpa, querido. A gente ainda tá organizando tudo. Tudo bem. Vai salvar o mundo com o voto da galera, mãe. Já te disse que você é o meu filho favorito. Mas eu sou o único. A escada de incêndio tá mais frágil que antes. Cuidado na subida. Ah, então... É por isso que você queria me encontrar aqui. Você demorou tanto que eu quase fui embora. Me ajuda aqui. Tá presa. A cápsula do tempo tá meio acabada. Você lembra da combinação? Sim. É... Cara... Tô me zoando. Vocês têm que lembrar o código, pô. Eu não vou tá aqui pra sempre. A gente vai lembrar. A gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Aham, sei. Ótimo. Então, é... O que vocês vão colocar nessa belezinha? É um segredo. Só eu e o Maio sabemos. Boa. É isso mesmo. Se é segredo, tá protegido. Ô, Rick. Você não vai aceitar o emprego na Rockson, não? Por quê? Tá querendo ele pra você? Talvez, dependendo da proposta. Certo. Tá querendo competir, é? Bom, a oferta deles é boa. Querem que eu... Lidere a equipe de Energia Limpa. E vocês me conhecem. Energia Limpa vai salvar o mundo! Eu amo meu fã-clube nerd. Ah, falando neles... É Rockson. Eu já volto. Você lembra qual é o código, né? Ah... A sequência de Fibonacci. Legal. Nosso prêmio! É, nosso conversor de energia era bem top mesmo. Verdade. Acha que ainda tá exposto no centro de ciências? Tomara que sim. Nossa. Olha, gente. Dois bobões. Mas o Rick tava ótimo, como sempre. É. Tem alguma coisa rolando com ele? Vocês brigaram ou quê? Não. Não brigamos. Finn. Me esquece. Por que foi que a gente se afastou? Droga, tô atrasada. Tenho que ir. Aí. Eu acho que tem coisa que a gente não tá contando um pro outro. Ó, na próxima vez, sem segredos. Ok? Tá. Hum, talvez. Se for pontual. A gente se vê, né, Nico? Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não. Não. Telefone, confere. Cartão do metrô, confere. Pegou a chave de casa? Aham, peguei. Anda! Vamos atrasar! Mano, eu vou encher o seu traje de neve. Você ainda tá usando ele? Tô, por precaução. Vai dar tudo certo. Essa é a minha parte favorita de morar no Lago. Feiras de ruas temporárias, a melhor comida da cidade e música boa. É, bem legal. O que você acha da Rio Morales? Vai votar nela? Ainda é difícil pensar na minha mãe como política. Ela sempre foi professora. São habilidades parecidas, né? Reunir pessoas, educar elas, garantir que não atirem coisas umas nas outras. Eu acho que é uma boa ideia. Eu quero ouvir a descrição dela. Boa sorte, senhora Morales. Obrigada. Obrigada, Tia Amor. Olha, a Roxxon curte mesmo fazer vigilância constante, né? Pode crer. Boa noite, vizinhos. Vocês lembram do que perdemos quando a Roxxon demoliu esse quarteirão? Ei, você tá bem? Tô, é que é a última vez que eu vi um desses, meu pai. Onde havia o melhor sorvete artesanal de Nova York. E a creche em Unípero. Vai ficar tudo bem, mano. Sua mãe tem gente cuidando dela. Na igreja de Santa Terrence, cujo corão enchia todo o quarteirão. Agora você é o Spider. Agora mesmo, a Roxxon tá transportando o Nufor, o combustível experimental pela cidade. Mas eles não falam sobre os riscos. Essa mensagem é pra Roxxon. O chefe de vocês, o Silent Cracker, é um assassino. O Plaza representa tudo o que ele fez. Eu não vou deixar que seja aberto. O Underproud vai impedir. Temos um problema aqui. Pessoal, fiquem calmos. Não pode fugir. As armas. Ajuda eles. Eu ajudo sua mãe. Tô aqui. Vamos lá. Tinker, manda tocar na Roxxon! Isso não tem a ver com você, Spider-Man! Iels, a gente chegou em casa. A Nádia vai levar sua mãe pro hospital. Quê? O que aconteceu? Ela machucou o braço quando traiu. Não se preocupe, tamo cuidando dela. E você? O que o Underground tá fazendo? Esse ataque não faz sentido. Achei que queriam no Forme, mas não tem nada aqui. Eu tenho que descobrir o próximo passo de Tinker. Ok. Eu tô acessando o seu sistema. Eu te ajudo como der. Boa ideia! Igenki! Valeu por ajudar minha mãe. Disponha, mãe. O que foi isso? Miles! Graças a Deus! Cadê você? Eu tô em casa, mas eu posso ir pro hospital. Não, fique onde é seguro. Mas você se machucou. E se acontece alguma coisa quando eu não tô? Filho, não é como na prefeitura. Estamos bem, irmão. Fique onde for seguro. Entendeu? Quando eu voltar, deixo você assinar meu gesto. Tá bom, mãe. Te vejo em casa. Te amo. Miles, eu vi o que aconteceu no começo da sua mãe. Você tá bem? Cadê você? Eu tô indo pra ponte Braithwaite. Teve uma explosão lá. Tá bom. Mas se a Roxon aparecer, sai daí. Ouviu? Ela vai jogar a culpa pra cima de alguém. E não vai ser só em Tinkerer. Beleza. Vou tomar cuidado. Essa explosão foi feia. Eu tenho que correr. Pelo visto, Plaza foi só um aquecimento. Ou uma distração. Vai, vai, vai! Você tá a Roxon! Vão, vão, vão! Não vamos atirar um no outro, tá? Estamos atrás, Unuford. Ignorem todo o resto. Delivrem dele. E peguem o quanto conseguirem carregar. Tá ficando instável. Abaixa! Distraia ele. Ele explodiu o caminhão! Mil, eu vi a explosão. Você tá bem? Eu tô bem. Mas você viu? A Tinkerer. Eu tô a fim. Caramba. Eu vi ela hoje. Se eu tivesse... Se eu tivesse ligado todos os pontos. A culpa não é sua, cara. Eu fiquei tão feliz de ver ela que não prestei atenção. Eu tenho que prestar atenção. Rapaz. Ele é deitado. O Unuford já é. Ele destruiu-os. A ponta tá caindo. Eu tenho que impedir isso. Derrubei ele. A explosão. Vai, caramba. Eu tenho que tirar as pessoas da ponte. Antes que ela caia. O fogo. Vai. O Uniford. O Uniford. Todo mundo pra fora. E todo mundo. Nossa, obrigada. Calma, eu te pego. Não. Não. Obrigada. Por que o pessoal tá preso? Eu tenho uma ideia. Vou estabilizar ela. Ok, ok, ok. Preciso de algo pra atravessarem. Não, 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 não. Eu vou impedir isso. Só um pouco. Estou. Estou. Pode ir para olements. Não, pode ir. Só um pouco. Estou. 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 Pai! Pô, vim cá! E o que fez isso? Meus poderes. Eu fiz explodir. Tá todo mundo bem. Depois da explosão, a ponte começou a... Avistamos outro Spider-Man. O que a gente faz? O que tá pegando? Não tenho ideia. Entendi. Não! Eu não sou seu inimigo. O que estão fazendo? Ele nos salvou. Deixa ele em paz. Eu vou gravar isso. Abaixe esse celular. Disse pra baixar o celular. Chaco! Não bota a mão nele. Paz! Não vou falar de novo. Eu salvei eles. O que é isso? Para onde ele foi? Será que caiu? Empurraram ele? O que aconteceu com ele? A gente tem que ajudar. E o papo da Roxxon está com a gente? Eles iam atirar em mim. Nem pararam pra ouvir. Você tá bem? Eu não sei. Hoje, o Simon Krieger tá aqui pra falar da destruição da ponte Bridgeway. Olha, eu queria torcer pelo novo Spider-Man. Mas a... Como chama? A bioeletricidade... Você quer café amanhã? ...custou uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado. Não foi isso que romou. A Finna é a Tinkerer. Ela roubou o uniforme. Não sei por quê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não, não é. Estou indo pra sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar doce de coco. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia... Podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Mãe! Eu quero o doce de coco. Se... Dá pra trazer. Claro que dá. Quando ganhei poderes... Eu achei que eu ia poder resolver qualquer coisa. Fazer tudo o que o Spider-Man faz. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. Tchau. Tem a gente. Você pode resolver isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Aí, cara, o lance tá sério, hein? Eu acho que as pessoas precisam do amigo da vizinhança mais do que nunca. A gente precisa de um nome mais curto. Aplicativos bons têm nome curto. Miles, finalmente atendido. Ah, é, oi, é, oi, Fih, o que que tá pegando? Eu ouvi as notícias. Era em Sincariano, então uma ponte explodiu ou um pão foi desinfetado. O que não faz sentido no contexto. Mas, enfim, eu tô procurando pontos. Eu chego amanhã à noite. Não, não faz isso. Tá, tudo bem. Eu descobri quem causou isso e vou deter eles. Eu prometo. Tá, confio em você. Mas se precisar de ajuda, eu pego o primeiro voo pra casa. Caso contrário, eu te vejo daqui umas semanas, tá bom? Tá, tá bom. Valeu. E boa sorte pra aprender Sincariano. Ai, por que tem sete palavras diferentes pra dizer banheiro? A loja tá lacrada. Triste vê-la assim. Vou achar um jeito discreto de entrar. Não quero chamar a atenção. Oi! Nossa, quanta poeira! A faxineira deve ter pedido demissão. Os livros da ESU do Rick. Ele estudava à noite pra trabalhar na loja de dia. Ninguém parava o cara. Alguém deixou as luzes acesas. Uma ideia da Roxxon de Ella Sterling. Mas a foto é da Finn. Param essa parte há pouco tempo. Ah, tá. Isso é uma sala secreta. Arquivo de vídeo. De seis meses atrás. Fazendo upload de teste. Minha equipe tá doente. Mas o Krieger ainda não admite que é o uniforme. Temos que fazer hoje. Me dá. A gente tá pronto mesmo? Temos que estar. Começaram a construir no Highland hoje. Antes do previsto. Envenenar a cidade por dinheiro? Eles estão pulando etapas. Ignorando relatórios. Não posso deixar perverterem. Meu trabalho assim, Finn. Tá. Primeiro a gente limpa o núcleo. E aí apaga os dados. Tem certeza que eles não conseguem fazer mais disso? Não. Não desde que a gente destrua a reserva em Jersey também. Mas sem mim, eles não vão saber como o uniforme funciona. O projeto vai acabar. Eu vou gravar. Se algo der errado, o vídeo vai direto pro Clarim. Perfeito. Pronta pra salvar Nova York? Pronta. Tem mais um vídeo. Oi. Droga. Não enviou. O celular deve ter quebrado. O celular deve ter quebrado. Não vou deixar essa noite sem ir em vão. Eu prometo, Rick. Eles estavam tentando acabar com o projeto no Form. Mas alguma coisa deu errado. Última localização do celular dela. Se der pra rastrear... Tá. Anda, anda. Invisível, invisível. Vamo. Ele tá aqui! Não deixe ele sair! Tá tão voltado? Ele faz isso? Sumido nada deixou os caras surtados. Não dá pra pegar eles de surpresa. Tão muito alertas. Cê sabe. Não deixe o Spider chegar no computador. Não, onde ele foi? Eu devo ter disparado um alarme silencioso. Não vai derrotar a gente se só ficar se escondendo. Apagou. Se eu achar o celular da Finn, talvez eu entendo o que aconteceu com o Rick. E por que ela virou a Tinkerer? Pronto. Pronto. Achei o local. Vou ligar pro Gank e deixar ele por dentro. Oi? Achou alguma coisa na oficina da Finn? Achei. Eu sei por que ela tá fazendo tudo. Aconteceu alguma coisa com o irmão dela. Alguma coisa ruim. Nossa. O Rick trabalhava na Roxel. Ele era o cientista-chefe do NuFORM. Nossa. E parece que o NuFORM tava deixando ele doente. O Simon Krieger fala pra todo mundo que é seguro. É mentira. A Finn e o irmão dela tentaram desativar o protótipo do reator. Evitar mais progressos. O que aconteceu? Eu não sei. Ainda. A Finn gravou tudo no celular, mas perdeu ele dentro do laboratório. Eu tô indo pegar ele. Escuta. Eu tô aqui. Se precisar, me liga. Tá bom. O celular da Finn tá lá dentro. O que eu acho que eu encontrei em uma entrada. E entrei. Invadi um laboratório cheio de guardas armados. As férias tão diferentes esse ano. Eu devia tá em casa. Cochilando. Jogando videogame pra caramba e me matando de comer panetônio. Oh, oh. Não apaga no sistema de exaustão estéril. Se for por... Droga. Invisível. Peguem ele. Oi, garoto. Qual é a graça? Nossa, Marius. Pra um cara magricela, você bate forte. Tio Aron? Você é o Prowler? Meu pai tava atrás de você. Eu sei. Aposto que você quer fazer um monte de perguntas. Mas a gente tem que sair daqui. Você escolheu o lugar errado pra invadir. Eu não vou embora até achar o que eu quero. Escuta. Fiz uns trabalhos pra Rockson um tempo atrás. Vê se não mexe com esses caras. Se pegarem a gente aqui... Então me ajuda. Teimoso igual seu pai. Tá bom. Mas vamos fazer do meu jeito. Eu sei onde posso acessar um terminal de segurança... Pra te avisar. Minas remotas. Use elas se o bicho pegar. Não seja pego. Tá vendo o duto com a proteção de laser? Como você fez isso? Eu trabalhei com sistemas assim antes. Agora fogo. Acho que é uma boa hora pra testar as minas remotas. O que tá acontecendo com as câmeras? Mais queda de energia? Não, esse tipo... O que é que você tá procurando? Um celular. Rastreguei o sinal. Deve ter um duto naquela sala. Leve a um laboratório e depois pro reator. Um reator de uniforme? Segundo os diagramas, é isso mesmo. Oh! Cadê o uniforme que eu pedi? Tamo tentando fazer mais. Mas o Mason não deixou anotações. E? Bom, eu soube que um recipiente de uniforme sobreviveu ao incidente na ponte. Se a gente tivesse acesso a ele... Acha que eu não teria te dado? Se eu tivesse? Eu sei, Sr. Krieger. Eu só quero deixar claro que sem o recipiente vai ser impossível cumprir o prazo. Tô fazendo tudo o que posso pra encontrar aquele recipiente. Mas, agora, você me ajudaria muito se voltasse pro seu laboratório e fizesse seu trabalho. O Krieger tem o prazo. E aí, vai contar de quem é o celular que tá procurando? De Tinkerer. Você vai falar por que tá me seguindo? Pra te proteger? Você devia se sentir honrado. Eu saí da aposentadoria pra tomar conta de você. Eu não acredito que meu tio é o Prowler. E eu não acredito que meu sobrinho tá se arriscando por um celular. Vamos logo com isso. Tá me fechando. Você tá perto do código do Kervor? Vai ter que eliminar esses caras. Vem. Vem. Valeu. O silo tá do outro lado da porta protetora. Usa aquele terminal pra abrir. Peraí. Tem mais laboratórios na cidade? Fogo. Pega o celular e cai fora daí. O reator fica embaixo. Alimenta a instalação toda. O celular tá bem lá embaixo. Eu tenho que achar um jeito de passar pelo ventilador. E por aquela galera também. Lembra do que eu disse. Não seja pego. Oi, gente. Eu só tô ligando pra ver se você não se machucou. Ou... Valeu. Tudo bem, meu tio tá aqui me ajudando. O funcionário do metrô? É. O lance é que ele também é o Prowler. Long story. Pera. O Prowler? Aquele ladrão que se veste de roxo? Eis, ladrão. A gente não virou, parceiro. É só dessa vez. O que é o Prowler? Que... Que loucura, mano. Que loucura demais. Pois é. Tem que carregar a bateria. Por favor, não explode. Boa. Tá bom. Câmera, vídeo... Achei. O despejo do núcleo é um esforço pra dois. Você começa a anular daqui. Eu confirmo dali. Primeiro passo pra destruir de vez o uniforme. Tudo bem pra você? Destruir sua invenção? Você tá vendo como eu tô, né? Vamos deixar o mundo mais seguro. Pronto? Pronto. Fazendo anulação em três... Dois... Bem... Não foi eu. Sabotagem industrial, Link. Sério? Ninguém vai ligar pra gente doente na periferia ou pra... Engenheiro morto. Você é só o preço dos negócios. Não! Não, não, não! Eu posso parar! Eu posso parar isso! Não! Link, não! Link, não! Não! Link, não olha! Tem mais alguém lá. Desculpa. O Rick queria salvar as pessoas. E o Krieger matou ele. Eu tenho que terminar o que eles começaram. Tio Aron, dá pra destravar a proteção do reator daí? Pra quê? Você já pegou o celular. Agora vaza. Esse reator matou meu amigo. Eu tenho que desativar ele. Eu tenho que desativar de vez. Tio, me ajuda. Por favor. Tio Aron? Tá. Vai pra trás. Valeu, tio. É tipo um gerador lá fora. Só aqui. Gigante! O que você tá fazendo? Miles? Você tá bem? Saia daí, cara. Consegue se mexer? Sim. Sim. Vai pelo corredor. Agora! Eu tô... Bem mal agora. Isso. Tá. Me corromo, hein? O celular. Não consigo... Segurar a energia. Miles? Fala comigo. Tudo bem? Alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou? Mas pelo menos desativei o reator. Você tá quase fora. Precisava muito desse celular. O que eu faço agora? Vai, garoto. Não dá pra te alcançar antes da Robson. Fica longe. Vamos levar você a subir custódia. Eles têm ordens pra te capturar. Por quê? Por que eles querem? Se estudar, se interrogar? Não sei no esporte. Só não brincha. Me proteja! Ah, droga! Miles, eu fui expulso do sistema. Me dá um minuto. Eu vou tirar você daí. Pronto. Fujam! Fujam! Vamos embora, antes que outros apareçam. Nossa! Que tecnologia de camuflagem legal! Como que... Funciona! Vai pra esquerda. Eu vou pra direita. Essa coisa tá feia, mate. Bem feia. Relaxa. A gente dá conta dele. Eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado com o depoio. A gente tá na mesa. Riker, bora! É fácil de ficar, né? Tem que sair de vista. Não confie em ninguém e não tire essa máscara. Espera a Roxxon achar um alvo melhor. Não posso sair de vista. Ainda tenho que achar a Finn. Sua amiga é a Tinker. Por isso você tá tão interessado. Não é só isso. Eu... E eu tenho que proteger Nova York. Use a Finn. Fala que você quer ser do Underground. Você mandou eu não tirar a máscara. Não diz que você é o Spider. Fala como amigo dela. Não, ela é esperta demais. É aí que você se engana. Pessoas ficam burras quando se importam com alguém. Como você tá sendo burro agora. Se eu contar a verdade... Eu contei a verdade pra ele. Pensei que ia me apoiar. Esperava isso. Já que era meu irmão. Mas ele se afastou. Se tivesse ficado quieto... Talvez eu ainda tivesse família. Você sabe o que tem que fazer. Tá, beleza. Será que eu ligo pra Finn? Oi, Miles. Você tá bem? Ah, sim. Por que você quer saber? Ah, é... Eu ouvi as notícias sobre o começo da sua mãe. Tamo bem. Tem um tempinho pra tomar um café? Até tô. Eu conheço o lugar na Edison. Perto da torre física. O café de lá é simples. Mas eles não fazem pra tirar fotos mesmo? Vale a pena. Legal. Te encontro lá. Demorou. Eu tô quase me infiltrando num bando de criminosos perigosos. Que delícia. Tô feliz que você ligou. É bom dar uma pausa. Do quê? Ah, sei lá. De tudo. Então... Eu fui na loja da sua família. Achei que você podia estar lá. Parecia que tinha rolado uma briga ali pouco antes de eu chegar. Eu entrei, dei uma olhada. Tô sabendo do Rick. Eu sinto muito. O que mais você descobriu? Eu quero te ajudar. Mas você tem que falar comigo. Sinto muito que sua mãe se machucou lá no comício. Se o novo Spider-Man não tivesse aparecido, todos estariam bem. Por favor, não tenta mudar minha cabeça. Eu sei o que eu tô fazendo. Tá bom. Ótimo. Então, esse é meu grande segredo. Por isso eu ando tão ocupada. E qual é a sua desculpa? Ah... Bom... A escola... O trabalho voluntário na festa... Você tá sempre ocupado com essas coisas. Qual é o motivo real? A real é que... Eu ando assumindo responsabilidades demais ultimamente. Fiquei sem tempo pros amigos. Mas eu vou consertar isso. E eu posso entrar pro seu clube... Grupo. Equipe. Eu não sei. É... O Ricky era... Ele era o cara. Entendo por que tá fazendo isso. Se quiser me ajuda... Eu tô dentro. Senão... Sem problemas. Eu guardo o seu segredo. Você é um bom amigo, Miles. Tá bom. Vamos nessa. Onde? Você sabe que eu não curto a altura. Você vai ficar bem. Eu tô de olho. Você vai ter que provar sua garra pro underground. Eu vou te mostrar como lá na torre física. Vocês se instalaram num prédio do Kim Pin? Depois que ele foi preso, a polícia apreendeu a propriedade dele. Ainda não venderam. Então a gente ocupou. Como é que você se meteu nisso? O underground, tinkerer... Tinkerer tem a ver com o que eu faço. Eu construí tudo. As máscaras, as armas... Matéria programável. Isso. O underground tentou roubar a loja do meu avô e viu meu trabalho. A gente fez um acordo. Tá, você tá atrás do Krieger. Mas o que que eles ganham com isso? Além de armas? Fama. Eles querem ser famosos a ponto de poderem fazer de tudo. E tá de boa com isso? Eu não dou conta da Roxon sozinha. Vamos. Você tem que ir pular do guindaste pra varanda. Mostra que você é corajoso. Eles tão vendo? Pelas janelas. Você tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso sem mostrar que eu sou o Spider-Man. Vai, Miles. Faz direito. Sou um membro oficial do grupo agora? Sim, mas fique esperto. O pessoal demora pra gostar de gente nova. Chegamos. É aqui que o plano toma forma. Aí, em que parte do seu plano o uniforme entra? O Krieger falou que você roubou uma remessa. Eu roubei um recipiente. Estão fazendo os ajustes. Não, eu não encana com isso. Se instala aí hoje. Tá. Ótimo, você voltou. O Gavin quer te ver. Agora não. Temos um novo recruto. Tá bom. Nossa. Você fez isso tudo? Maldito do fone. Enquanto tiver arma nova, o Underground continua a fim. Uma espada de matéria programável? Novos inimigos, novas soluções. Tá falando do Spider, né? A pior surpresa dessa semana. Muitas vezes eu tenho que explicar pra ele. Mais, eu tenho que resolver uma coisa. Aguenta aí, tá? Tá, claro. É a minha chance. Eu tenho que descobrir onde ela guardou no form. Talvez eu ache umas pistas aqui. Qual o intervalo, gente? Grupo 2, vá lá pra baixo de treinar. Acho que é onde eu tenho que ir. Acho que eu já disse, né? Tem que atualizar o Genki. Com quem você tá falando? Ah, minha mãe. É, quer que eu vá pra casa. Agora? Sério? É. O pulso dela tá engessado. Eu tenho que ajudar com a janta. Você contou pra ela que eu... Valeu. Você pode ir embora por ali. A gente logo se vê de novo? Com certeza. Vamos ver se eles guardam os segredos lá embaixo. Genki, eu tô na ventilação. Boa. Você descobriu onde esconderam o uniforme? Ainda não. Mas eu ouvi a Fini indo pro porão. Então eu vou tentar seguir ela. Aí, quando você rasteja na ventilação, você sente que tá num filme e começa a cantar música de suspense pra você mesmo? E depois você se imagina sendo pego e colocado numa cela pendurada em cima de um poço de jacarés? E depois fazendo uma bomba com papel de chiclete pra fugir? Peraí, quê? Não. Beleza. Só pra saber. Beleza. Eu tô no ar. Vou estragar os exercícios de treino do Underground. Depois... Beleza. Nada da Fini ainda. Em algum lugar ela tem que tá. Eu li uma entrevista com o Fiskin que ele diz que amava arte útil. O que significa isso? Eu não sei. Mas acharam várias passagens secretas atrás de obras de arte na casa dele. Então... Tá. Saquei. Vou procurar. Aê! Eu achei uma coisa. Escada secreta. É fundo. Vai dos chefes da máfia pensar aí das secretas assim. Será que o Fiskin planejava usar isso quando o outro Spider-Man viesse pegar ele? Com um elevador mais rápido, talvez ele tivesse conseguido fugir. Vamos começar a dar ideia pros supervilões, beleza? Você ouviu a barulheira do átrio? O crime de hoje deve dar uma loucura. Eu sei que você não quer falar disso. Mas três pessoas adorceram depois da morte. Três! A gente sabe como o uniforme é perigoso. Eu sabia que ia ser vergonha. A gente fez um acordo. Mas se a gente vai ficar doente também? Se não aguenta a barra, cai fora. O underground não tem tempo pra gente ir morre. Ouviu isso? O uniforme tá deixando o underground doente também. E não tão... nem aí pra isso. Você moveu o uniforme? Com cuidado? Sim. Pra periferia. Kenki. Transferiram o uniforme. Não sabemos se o recipiente é seguro. Tava. Quente. Zunindo. Acho que em estado. É aquele novo Spider-Man. Os poderes dele mexeram com a estrutura. Não deixa ninguém mexer nisso. Os esconderijos. O uniforme tem que estar em algum deles. Me dá uma imagem mais clara. Aí dá pra apurar mais. Não sabemos muito sobre esse treco. O que é? De onde veio? Meu irmão criou o uniforme. O químico-chefe. E a Roxxon matou ele. Eu não vou parar. Até a Roxxon sumir. Vocês estão comigo? Você sabe que sim. Que bom. Eu quero energia. Geradores. Baterias de carro. O que acharem? Levem pro teatro. Spah. Nossa. Esse poder é bom. Cara, sei lá o que eu fiz. Mas deu certo. Tá bom. Anda ver aí. Vou pesquisar o mapa do servidor e ver o que eu descubro. Legal. Eu vou continuar dando choque. Eu limpei a foto que você tirou do mapa. Tem algum teatro? A Finn falou de um. Um teatro, é? Que... Nem fala, Genk. Dramático. Você falou. Deve ser o Jam Theater. Parece que é onde ela escondeu no form. Então eu vou pra lá. Se você for pro teatro, conta comigo. Se for ver os esconderijos do underground antes, eu conheço alguém que pode ajudar. Legal. Eu vou pôr os esconderijos na minha lista de tarefas e te ligar quando eu chegar no teatro. Eu vou ficar aqui. Tentando descobrir por que o Speed Nonagon fica dando pau. A Finn só vai encontrar com o underground no teatro mais tarde. Eu devo ter um tempo pra checar o aplicativo ou resolver qualquer outra coisa. Tinha razão, Genk. O underground tá por todo lado. Tá tudo underground dominado? Vão ter que melhorar. Barreira eletrificada. Nada amigável. Seu traje diz que foram 300 quilojoules. Como você diz só ai? Vantagens da bioeletricidade, eu acho. O fornecimento de energia não é só local. Deu certo. A barreira tá sem energia. E vai ser detonada. Esse era o caminho pra auditório. Agora tá bloqueado. Opa. Talvez tenha uma escada. Ou um elevador. Tipo... O que eu tava pensando? E se você contar pra Finn que é o Spider-Man? Aham, tipo... Ô, Finn, eu não só menti pra entrar no seu grupo, mas eu também sou o cara que tô tentando te deter. Tá. Tá bom. A gente melhora essa fala aí. O silo blindado gigante é uma boa. Agora tô achando que meu equipamento de jogo não é nada. É. Afenta com um covil de supervilã completo aqui. Tá vendo esse treco? Tipo um container blindado? Nem um pouco suspeito. Será que o uniforme tá aí dentro? Tô achando que sim. O container tem um estado saindo dele. Será que... Por que você acha que eu devia contar pra Finn que eu sou o Spider-Man? Você não acha que ela ia reagir mal? Vamos fazer uma lista de prós e contras. Bro, ela é sua melhor amiga. Fora eu. Contra. Ela é a Tinkerer. Bro, falar com ela é mais fácil que tentar enganar ela. Contra. O outro Spider-Man disse pra eu não revelar minha identidade pra ninguém. Você revelou pra mim. Se ela souber que tá lutando contra você, talvez ela retença esse lance de Tinkerer. Pode ser que você tenha razão. Isso só é um transmissão. Tem que fazer isso. Tá, o que você tá tramando, Finn? A Finn tá enchendo o uniforme de energia. Deixando ele instável, igual meu Venom fez. E a ponte explodiu. Então... O quê? Ela quer mandar o teatro ver os ares? Ai, o teatro não. O Roxxon Plaza. Como é que é? Isso... Como ela... Não tá aberto ainda. Então ninguém seria ferido. Não posso deixar ela fazer isso. Vou tirar o uniforme daqui. Vai. Vai. Troca, troca, troca. Se espalhem. Ele tá por aqui. Preciso pegar o uniforme. Depois de dar um jeito no exército luminoso dela. Oh, só uma coisa. E se a Finn tiver razão? E esse for o melhor jeito de derrotar o Roxxon? A Finn não vai só atirar uma pedra na janela. Ela que explodiu o prédio. O meu quaterão. Se o plano dela der errado, vai ter gente ferida. E eu não posso deixar ela fazer isso. Tem razão. Vamos tirar essa... Beleza. É hora do uniforme. Tá bom. Calma. Não. Você não vai levar isso. Ei! 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 Sério? Eu só quero conversar! Tinkerer, para! Pra você roubar meu uniforme? Vai sonhando! Aí, Genki. Eu trombei com a Finn. O que tá acontecendo? Ela pegou o uniforme. Tô correndo atrás dela em Manhattan. Ai, caramba! Tá. Como você vai defender ela? Primeiro, pegar ela. Segundo, é... Depois eu falo. Vai, vai, vai! Fica longe! Esse lance é meu ou é nosso? Que tal a gente usa palavras? Que tal... Você deixar de ser grudento? Como ela não tá cansada? Isso não tá indo bem. Cadê você? Sei lá! Eu tô desviando de explosões! Preciso de um plano novo. Eu vou fazer o que você disse. Contar a verdade pra ela? É... Quando eu alcançar ela. Tinkerer, eu tenho que te contar uma coisa. Para! Você acha que eu sou idiota? Você vai querer ouvir isso. Eu juro! Cai fora aí, Spider-Man! Ah, não! Ferrou, ferrou! Tomara que o barco esteja inteiro. Eu disse, cai fora! Nossa! Pra que ela inventou de susto a morte? Me dá um bom motivo pra não te matar. Minha mãe ia ficar muito chateada. Miles? Podemos só... Vocês dois aí, parados! Podia ter sido melhor. Ah, acho que ela quebrou uma costela minha. Ou três. E aí, como foi com a Finn? Foi ruim. Você tá na minha casa? É... Eu tô em casa. Meus pais voltam semana que vem. Então eu vim fazer faxina. Mas eu posso voltar. Não! Tudo bem. Te ligo depois. E agora? Oi, Tio Aaron. Eu... Ai... Preciso de um conselho. Sobre o que, exatamente? Sobre... Tudo. Você tá livre? Vou terminar o que eu tô fazendo. Já te ligo. Valeu, cara. Até daqui a pouco. Eu não sei onde a Finn tá. Muito menos o uniforme. Então acho que eu vou matar o tempo até o Tio Aaron ficar livre. Eu te ligo depois. Beleza, Marius. Diz aí. Me fala o que tá rolando. Finn... Rock song. Underground. Nossa. É muita coisa. Você tem 17. Tá estressado. E é um super-herói. Não se cobra tanto assim. Você ainda tá fazendo música? Não muito desde que eu comecei. Isso. Equilibre o garoto. Isso é mais importante. Toma. É um projetinho que eu havia começado com seu pai. Nossa feta. A gente tinha as rimas prontas e tudo. Como eu nunca fiquei sabendo disso? A gente nunca terminou. Pegamos algumas amostras de sons da rua. Queríamos que a cidade desse a batida. Ele tinha as gravações originais. E depois daquela nossa briga... Mas você pode terminar pela gente. E vai tirar sua cabeça do trabalho. É. É. Tá. O que é pra fazer? Encaixa. Eu vou te explicar. Eu preparei uns hologramas pra te guiar. Examine a fonte. Hologramas, é? Você tá me copiando? Isso tava no meu arsenal bem antes de você nascer. Tá bom. Nada de pensar na fim. Foco nos sons. Limpar a mente. Examine os hologramas. Vai desbloquear arquivos no pendrive que eu te dei. E te ajudar a descobrir que som você tá procurando. Agora ache o som original e grava uma amostra clara. Muito bem. É. É isso mesmo. Ah, da hora. Agora não. E aí? Conseguiu coisa boa? Uma dinâmica bem única. Viu? Seu tio ainda manja muito das coisas. Você tinha razão. Me ajudou a esfriar a cabeça. Eu sei o que fazer sobre a Finn. Eu tenho que ver ela e convencer a desistir de tudo. Cara, cara? Onde? Trinity Church. Amanhã à noite. Por que a pergunta? Porque tem um alvo do tamanho de Jersey nas costas. Você não tem que me proteger. Alguém tem que ir. Então, você disse que nunca terminou aquela fita porque você e meu pai estavam obrigados. O que aconteceu entre vocês? Foi complicado. A gente era parecido e diferente. Termina a fita e pegue as amostras que eu te conto toda a história. Prometo. Beleza. Valeu, tio. Trinity Church. Lembra. Tinker é sua. Mas esqueça o garoto. Ah. 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 Nossa, eu tava precisando. Eu tava morto. Beleza. Vou ligar pra Finn. Assim que eu estiver pronto. Mãe? Genki? Tem alguém em casa? Acho que eu tô sozinho. Ah. Beleza. Hora de ligar pra Finn. Espero que ela atenda. Oi. Spider-Man. Finn! Oi. A gente tem que conversar. Pessoalmente. Pra você mentir pra mim de novo? Vamos resolver as coisas. Por favor. Me encontra na Trinity Church. Que jeito de me contar que você é o Spider-Man. E se eu tivesse te matado? Você quer que eu me sinta mal porque você quase me matou? Eu quero que você pare de mentir pra mim. Eu deixei você entrar no underground porque eu achei que você entendia. Eu entendo. O que o Krieger fez com o Rick, a Roxxon tem que pagar. Mas não assim. É só desse jeito que eu vou derrotar ele. Você tem que ignorar isso. Por favor. Não dá. Eu fiz uma promessa. Eu também. Por que escolheu aqui? Meu pai trouxe a gente. Pra aquele concerto. Sete corais de sete países. Lembra? Gana era o melhor. Não tinha Gana. Você tá confundindo com Guiné. Não, não. Certeza que era Gana. Guiné, Belize, Polônia, Cuba. Coreia do Sul, Tailândia, Venezuela. Tem razão. Eu costumo ter. Metida. O que? O que? O que? Estou decepcionado, amigo. Krieger. É. A senhorita Mason, eu meio que sabia que ela daria trabalho. Mas você... Eu esperava que a gente fosse se entender. Onde estamos? Está escondido, amigo? Essa é a nossa instalação mais segura. É aqui que tudo acontece. Você sabe que é um cretino, né? Sabe quando o irmão dela e eu desenvolvemos o uniforme? Você só colocou seu nome na patente. Ele disse que a única coisa que você sabe fazer é vender as ideias dos outros. É, mas pelo menos ainda estou vivo, fofa! Mas chega disso, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é... Nossa! Que incrível! É uma defesa involuntária? Ah, cara, que demais. Então, vou tirar essa máscara de você e... Vou descobrir o que te motiva. Porque isso está... Com cara de bioengenharia de ponta. E sabe do que isso tem cheiro pra mim, garoto? Cheiro de dinheiro. Legal! Agora eu vou malhar. Hoje é dia de perna, sabe? Faz ela contar onde está o uniforme. Tá bom? Não dá pra abrir o plaza sem isso. Ai, use ele. Hora de acabar com o que a gente começou na ponte. Agora não tem câmeras. Nossa! Nossa! Você está bem? Eles iam te matar. Eu sou resistente. Vamos achar o jeito de sair daqui. A Roxxon ficou com o Rino em vez de entregar ele pra polícia. Que doideira. Nada. Sobre a Roxxon me surpreende mais. Você está bem? Vou estar quando a gente sair. Vou desativar as câmeras de vigilância. Você olha aquele computador? O que você achou? A saída é pela sala dele. Mas antes temos que suspender o bloqueio da base na sala de controle. Primeiro vamos escapar da ala de segurança. Eu vou pro térreo ver o que a gente vai ter que encarar. Trancada. O Venom funcionou na cela. Deve funcionar na porta, se eu achar a fonte de energia. Olá! Está destrancada. Estou indo pra lá. Acima de você. A porta de segurança é a saída. Mas eu vou ter que hackear uns terminais pra desligar o alarme. Eu cuido dos seguranças. As câmeras estão desativadas. Não é isso? Tem mais dois na frente. Vai seco o barulho. Tá, eu estou dando curto na trânsula. Ativa o comando lá atrás. Beleza. Parece um tipo de arquivo de registros. O que tem nesses computadores? Ativando o cancelamento. Tem uma gravação de áudio aqui. Senhora, a polícia está perguntando do Reno. O que a gente fala pra eles? Nosso cara na balsa está preparando um programa de soltura a trabalho especial. Diz pra polícia que o Reno vai fazer um servicinho comunitário. Não acredito que se safaram dessa. A porta está destrancada, mas eu tenho que abrir a força. Pode deixar. Não posso deixar que saiam até o teu no fórum. Ele não devia estar aqui. Era pro seu capanga pegar a sua garota. Sim, você não gosta disso. Mas é o seguinte. O Spider-Man é o maior trunfo que eu tenho contra a senhorita Manson. Você pegou os dois? Juntos. Quer dizer, você pegou eles, mas foi graças à sua informação. Então, é óbvio que tem algo acontecendo. Você falou que ia deixar o garoto em paz. Tewerro? Ah, o garoto. Eu gosto de como fala isso. É tão paternal. Solta o Spider-Man. Eu pego o seu no fórum. Falo do Underground. O que você quiser. Viu? Um trunfo. Sempre funciona. Mas... Spider-Man. Toma o meu trunfo. Eu vi coisas. No fórum me deixa as pessoas doentes. O que você fez com o Rick Mason? Se eu abrir a boca. Sim, mas não vai. É o seguinte. Você é um ladrão procurado. E todos os trabalhos que a gente fez juntos... Você ia parar na cadeia comigo. E nós dois sabemos que você é meio egoísta pra isso. Então, a gente vai entrar e ver como a senhorita Mason e o Spider-Ele estão. Ah, mas é uma festinha só pra convidados. Pois é. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Vamos continuar. Iniciaram o isolamento. É nessa sala de controle que a gente tem que entrar. Vamos ter que passar pelas portas de segurança. Tem um painel de manutenção aqui, mas tá sem energia. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Sabagem! Vamos. Tamo quase. Aquela é a saída. Me dá uns minutinhos pra abrir. Pelo visto, adivinharam nosso plano. Não é difícil. Só tem uma saída. Bom, eu cuido desses guardas. Você abre a porta. Ah, é uma coisa. Você chegou a pensar em me ligar pra contar que é o Spider-Man? Sabe, depois que os meus pais morreram, o Rick praticamente virou o meu pai. Eu pensei que eu ia sentir falta de um irmão. Mas eu tinha você. Fina, eu... Olha essa puta! Isso não vai aguentar! Vai! Eu vou ficar bem! Vai! Os caras com luzes no capacete encontram sinais de calor. Eles vão ver se você tentar ficar invisível. Quanto da pesquisa deles será que é focada em enfrentar a gente? Provavelmente milhões de dólares são declarados. Libera a área aí que eu vou anular a segurança pra gente sair. Ainda posso acessar o maquinário se quiser que eu mova algo. Escuta, eu sei que você não confia em mim. É, não confio mesmo. O que eu faço pra mudar isso? Para de enganar. E não acha como se eu não tivesse pensado em tudo. Ninguém vai se prejudicar quando eu derrubar o Plaza. Só a Roxxon. Você sabe o que eles merecem. Só? Jura que a gente vai conversar onde está? Eu prometo que eu ouço. Acabei. Me encontra no showroom do outro lado da linha de montagem. Pelo jeito, vai ser com barulhos. Atacando e só! E se a gente expuser a morte do Rick? Você tem provas? Porque eu duvido que vão acreditar na palavra de dois justiça... Tem que ter um jeito. Eu acho que é a saída. Aí! Olha o que eu achei. Valeu. Eu conheço esse lugar. É o laboratório do Krieger. Ele tem um laboratório? Só pra se exibir, mas tem. O Rick me mostrou uma foto. É do Krieger. Peraí. Os dados atuais do projeto no form estão aqui. Relatórios toxicológicos. Avaliações de falha de segurança. Tudo com o nome do Krieger. Isso vai destruir a Roxxon. Droga! Gostou do meu novo visual? É imune às suas... ...faisquinhas. Faisquinhas? Como é, cara? Agora! Já chega disso! Cuida do Rimmel e outros guardas! Vamos passear! Quebrar a armadura deles! Você! Inimigo disso! Vai ter morte boa! Morte boa? Ele tá tentando ser gente boa! Vou aderir a armadura! Você continua levantando e eu continuo te derrubando! Mas só tenho que te derrubar uma! Exploração, ataque! Desenvolução! Ah! 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 Ele vai jogar o surf! Preciso carregar os motores. Vem cá, põe seu! Arradura da Oxon inabilitada. Sua vez! Tô indo. Vamo tomar mais um chasse, Scriandão! Não gosto... de você! Não para! Vamo arrebentar ele! Essa mulher é... feroz! É! Ela é, senhor! Vem cá do outro lado! Tá quase no fundo! Tá com sono, Alexei! Quer sua mamadeira? Não tô! Não! Pera! Só... garanta que ele não faça nada. Eu já volto. Os dados do Krieger vão destruir a Roxxon. Como tem que ser. Sabe, o Krieger me contou como seu irmão morreu. Bem engraçado. Tá uma boca! Ele também disse... que a culpa foi sua. O Krieger atualizou o reator. Tentou sobrecarregar ele pra cumprir o prazo. Se afim em executar o plano dela. Caramba! Harde... Harlan... Você viu ele morrer... Sem ajuda. Não, não. Cre Kolleg, pra frente. Noooooh! O que é isso? Mais o quê? Você bateu na frente? Destruiu meu laboratório e me fez ser sequestrada! Finn! Finn, o reator! Você chega perto de mim. Eu mato você. Mas... somos família. Minha família morreu. Link... me ajuda. Olha, eu vou buscar um pano e uns antibióticos. Tá. Miles? Por onde você... Mas o que aconteceu? O que é isso aí? Eu tenho que te contar uma coisa. A Finn tá atacando Plaza. É. Então era você perseguindo ela pela cidade. Como o Spider-Man. Você podia ter morrido. Eu não acredito. Por que você não me contou nada disso antes? A gente conversou tanto sobre tomar cuidado. Mas agora... Eu não queria te preocupar. E o outro Spider foi embora. Eu só... pioro as coisas. Cada vez mais. Agora eu estraguei tudo com você. Miles... Não há nada que você possa fazer. Ou ser que me leve a deixar de te amar. Nada. Você me dá força, Miles. É isso que um herói faz. Ele é corajoso. Pelas pessoas que ele ama. Só um cara que não desiste. A Gloria tá cuidando do Festa. E o Theo vai ajudar a gente com tudo. Perfeito. Vamos começar a evacuação. Até lá fora? Cada dia mais você me lembra o seu pai. Tome cuidado. Tá bom. Vou avisar a galera do Harlem pra sair antes de eu bater de porta em porta com a sua mãe. Tá, beleza. Eu queria te agradecer por sempre me dar apoio, cara. Você pode me ajudar antes de... Com certeza. Eu quero comparar as ações do Underground com prédios que podem armazenar no Form. Você podia hackear as torres de vigilância da Oscorp, ou... Pode deixar. Eu vou demorar um pouco pra apurar. Tranquilo. Valeu, mano. Vou dar uma esticada nas pernas. Depois eu saio. E seca do James. Que dura mais que... Acaba com o Underground! Sim, venha e reage! Eu sinto muito, sobrinho. Não vou deixar você voltar pra lá. Deixa o Krieger e Tinkerer se matarem. Você volta a ser o Spider-Man quando a poeira baixar. E eu? Fico escondido aqui? Eu não posso escolher quando ser o Spider-Man. Eu tenho que parar, Finn. Não, você tem que sobreviver. Eu tô tentando te ensinar isso, mas você não ouve. Se quer tanto que eu sobreviva, por que me entregou pro Krieger? Eu não te entreguei. Sei. É sério. Não era pra pegar em você. O Krieger me traiu. Você queria voltar pra nossa família e fazer um negócio desses? Eu salvei sua vida. Você me jogou numa cela. Pra te proteger. Isso aqui é me proteger? Caramba, Miles. Não vou te perder também. E eu não vou deixar as pessoas morrerem pra eu salvar a minha pele. Você me subestimou. Droga, não. Não me encontraria. Eu não quero. Mas eu não posso ficar aqui. Então eu vou fazer o que tiver que fazer. E proteger. Tecnologia de camuflagem. Eu vou dar um curso nela. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com você. Você tá com medo. Não tem isso contra mim. Quando é que você vai entender que eu tenho que lutar por essa cidade? Quando você vai entender que não pode fazer isso se estiver morto. Eu tenho que ficar longe do escudo. Se meu pai disse a gente agora... Ele entenderia que é o dia que te proteger. O que? Você não tá vendo? Eu sou o único tentando te salvar. E eu quero salvar todo mundo. Não tem que ser. Não tem que ser. Não tem que ser. Não tem que ser. Eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar. Uou! Para trás, subiu! Ele não pode com todos os truques! Você luta por uma causa inútil? Sabe quem vai fazer isso? Não, Volze! Quer que sua mãe enterre você também? Eu não vou deixar. Holograma? Mais coisa dos seus amigos da Boxon? Eu me adapto. Ele não dá conta. Eu não tenho um pede, sobrinho. Sou um menino que é fã do Spider-Man. Nada a ver. Eu sou o cara que precisa ser um gerente para as pessoas. Você nunca vai me aceitar como um Spider. Olha os riscos que eu tenho para correr. Não mesmo. Certo é de deixar minha família morrer por heroísmo. Até onde você vai comer? Você vai se matar para provar que merece a máscara? Se for preciso, sim. Você acha que eu vou... Eu pisei na bola Mas a gente é família Família? Isso não te impediu de mentir pra mim? Me manipular? Me enfrentar? Ser família já não basta mais Não precisa ser assim Eu, você Se odiando Foi o que aconteceu entre mim e seu pai Não quero isso de novo Eu também não Mas eu não posso ser quem você quer que eu seja Eu não vou dar as costas pra quem precisa de mim Eu tenho que ser melhor que isso Genki, meu tio acabou de me sequestrar Ele me prendeu O quê? Mano, você tá bem? Eu tive que lutar com ele Depois eu falei que eu nunca mais quero ver ele Eu sinto muito Isso não deve ter sido fácil Era o que eu tinha que fazer Eu vou pro centro de ciências Me avisa se a coisa ficar tensa no Harling Beleza Boa sorte, Spider-Man O museu fechou pra reforma E o Underground tomou o lugar A Finn deve estar lá dentro Eu quero estar lá pra ver se forção Fin Você tá aqui? Lá em cima Fin Vai A gente tem que acabar com isso Você e eu Ela deve estar com o nosso projeto No final do corredor Onde é a sua lesma? Quero ver nosso projeto Enquanto a gente ainda é jovem Tô indo, tô indo Aí, onde puseram o nosso? Tem o mapa do museu no celular Nosso projeto tá na amostra especial na cobertura Quero ver nosso nome na plaquinha Tipo cientistas de verdade Hoje é no centro de ciências da Oscorp Amanhã, nos maiores museus do mundo A amostra especial é lá em cima Olha lá o elevador Dá tempo de olhar por aí primeiro Estão com os ingressos pra amostra? Ah, o nosso projeto tem exibição Não achei que a gente ia precisar de ingresso Precisam e esgotaram Não vão poder subir Tá bom, valeu Temos que dar um jeito de entrar Ela disse que não tem mais ingressos Sim, mas tá vindo aquela porta O corpo Trancada Eu reconheço esse tipo de trava Se botar uma luz nela, ela abre As lanternas dos celulares funcionariam Mas não chegam lá Elas vão se a gente conseguir passar algo Que reflita sob a porta Uma coisa refletiva Seria bom achar uma coisa mutável Mutável? Ou seja, que muda de forma? Olha só que vocabulário chique o seu Para Olha Olha Espelhos solares E grudam atrás Perfeito pra uma trava sensível à luz Agora precisamos de uma coisa pra deslizar sob a porta Uma coisa longa e achatada Será que dá pra ser dois em um? A exibição liga com memória de forma Eu posso moldar ela no aplicativo do museu Que coisa doida Acha que é um metamaterial? Deve ser Será que usa banda proibida fonômica? É isso Pega Não deixa ninguém ver Peguei Vamos Opa Foi mal Tranquilo Eu grudo o adesivo Vamos abrir aquela porta Tô com a luz Me avisa quando o adesivo tiver apontado pro sensor e eu acendo Ninguém tá olhando ainda Vamos rápido Foi, deu certo Vem, nosso projeto aguarda Isso foi demais Eu vou sentir falta de fazer essas coisas com você Do que você tá falando? Do... Esqueceu que você vai pra Brooklyn Vision semana que vem? Eu não? Eu não vou pra outro planeta A gente ainda vai se ver Você vai tá ocupado Não tanto assim Eu vou arrumar tempo pra gente Sério Tá Isso tá meloso demais Vem, vamos lá pra cima Oi, pai Oi, mãe Oi, senhor Davis Davi mandou um oi Estão se divertindo? Não esqueçam de tirar uma foto do seu projeto Pai, não é nada demais É demais, sim Tá bom, tá bom A gente tira a foto Te amo, pai Tchau É aqui Nosso projeto tá no fundo Será que conectaram o nosso conversor? Sim, senão não adianta nada E precisa alimentar com biomassa Talvez prender uma lixeira Oh, oh, oh Olha Dá uma olhada nisso Cientistas premiados de verdade Não fazia ideia que ia tá na amostra especial Tem que ter ingresso Como você entrou? É, comprei o ingresso Como vocês entraram? Não interessa Oh, junta aí Hora da foto Você tem que aparecer também Você ajudou a fazer funcionar? Tá bom, tá bom Tá, tá, tá Chega pra lá Beleza? Diga o Gênes Eu não vou falar isso Eu cansei de ouvir você Eu tenho que falar pra ela O que vai acontecer com o reator Vai trancar, que nem achei Não deixe ele seguir Tinker Você tá Onde você tá? Onde você tá? Perto da sua casa Tentando achar abrigo Vai pra mercearia do Del Daqui a pouco eu tô lá Vamos proteger todo mundo Enquanto pudermos Eu vou dar um gique neles Antes de voltar pro Harlem Preciso ir pro Harlem Agora Antes que assim destrua o reator Genki, fala comigo Como tá indo a evacuação? Mal A Oxon e o Underground estão por todo lado Parece uma zona de guerra Você tá protegido? E a minha mãe? A gente tá na... Do céu Doze pessoas Mas estamos aqui Tá cortando Onde vocês estão? Genki Genki Tá me ouvindo? Genki Aguenta aí, gente Tô chegando Genki Genki, onde você tá? Vocês conseguem fugir? Quem é? Alguém aí? Gente Gente Escutem Temos que sair daqui Mas só consigo carregar alguns Ai, ela já começou Ela já começou Espeider é bem avistado Pega fora daqui, moleque Tu Você tem coisa mais importante pra fazer? Ele tem razão Vá Nós tiramos as pessoas Eu volto Eu sei Ok, gente Verifiquem as portas Ninguém pode ficar pra trás Não Você não sabe O que tá fazendo? Eles merecem O que vai acontecer com ele? Não O reator O Krieger alterou ele Você não vai explodir Só o Rockson Plaza Você vai explodir O Harley inteiro Eu não vou deixar você Mentir pra mim De novo Agora é tarde Ele tem razão Não vou te deixar fazer isso. Você não vai me impedir. Você não viu o que o Reator está fazendo? Está destruindo o Plaza. Se o Plaza derreter, vai levar o Harlen junto. O que disse isso? O Krieger? Eu não fiz os cálculos. Não quero lutar com você. A gente conversa. Depois de desativar o Reator... O Reator ainda está ficando crítico. Logo não vai ter como parar ele. Não! Eu não vou fugir de novo! Você era o único que eu precisava do meu lado! Eu sou do seu lado! Dá pra derrubar a Rock com algum que a gente sabe do Noformer! Não vai rolar! Ninguém! Não vai pegar leve com você, Miles! Muito lento, Mario! Muito lento, Mario! Você entendeu isso? A gente tem que parar o Reator! Por que você não admite que está errada? A gente vai ficar bem se o Harlen inteiro explodir. A gente vai ficar bem se esse prédio explodir. A gente vai ficar bem se o Harlen inteiro explodir. Você tem ideia do tipo de seguro que a gente tem? E como vai ficar a nossa reputação depois de sermos vítimas de um atentado terrorista? Esqueçam Rock Zone Plaza. Em breve, Cidade Rock Zone. Até mais, criança. Eu sei que você prometeu para o Reator! Uma coisa nenhuma! Agora eu sei! Eu te dei todas as chances de ir embora! Não faz eu te matar! Você não tem chance! Por que continua lutando? Por que? Eu sou... O Spider-Man! Não faz isso! É isso! É isso! O que? É isso! A CIDADE NO BRASIL 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 Não devia estar sendo assim! Eu posso resolver! A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Vim! Não olhe! Maios! Maios... Vim! Não olhe! Vim! Não olhe! Não olhe! Tá ali! Tinho! Vim! Vim! Soverem o ator está. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 por favor. Miles! Deus! Fala comigo! Chico! Está todo mundo bem. Estamos bem. Todos nós. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ele é tão jovem. Não, 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 não. Sai daqui, garoto. A gente se vira. Vocês viram o rosto? Você saiu bem. Spider-Man. Valeu. Quem é ele? Aquele cara? Ele é o nosso Spider-Man. Não, não, não. Não, não, não. É óbvio que isso é falso. É tudo falso. Estão entendendo? Sabe de quem eu sou? Você é dona de vocês. Você é dona de vocês. Estão me ouvindo? É isso mesmo, galera. O Simon Krieger foi preso. O Aaron Davis, ou seja, o Prowler, entregou ele e a Roxum. O Davis vai cumprir pena, mas pode ser que seja reduzida. Acho que a gente pode tirar uma lição do que aconteceu no Harlem. Juntos somos mais fortes. E ter o nosso próprio Spider-Man no bairro é legal. Coisa linda, Hayley. Marlon, como você está? É. Ah, não foi muito, a gente se vê. O garoto vai fazer o que? Vou me inscrever pra um turno. Claro. Que bom. A gente se vê por aí. Até. E aí, cara, beleza? Muito bem, mano. De boa. Falou, a gente se vê. Cara, como eu curto esse traje. Tão maneiro. Eu tenho que ser eu. É isso aí. Pete. As coisas vão ficar mais fáceis? Algumas coisas, sim. Outras nunca ficam mais fáceis. A Roxxon fez isso na periferia porque acha que somos descartáveis. Eu, o Rick, a Finn, o Harlem todo. Eu acho que parte do nosso trabalho é fazer com que eles paguem por isso. Vamos incluir no juramento, Spider. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala aí pessoal, beleza? Sou o Six e estou aqui no finalzinho do vídeo para agradecer caso você tenha visto até o final. Bem pessoal, deu um trabalhinho fazer esse tipo de vídeo, como vocês bem sabem, estou voltando a fazer esse tipo de conteúdo. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. O jogo é muito bacana, muito legal. Caso você tenha interesse em comprar, está o link na descrição para comprar na Amazon. Comprando aí pelo link que eu deixei, você vai me dar uma ajuda imensa. Bem pessoal, esse daí é o vídeo, espero que tenham gostado. Dá um joinha aí que ajuda imensamente. Caso não conheça o canal, se inscreva para mais vídeos. E é isso aí pessoal, vou indo, falou!